Tem um Creeper ali, tá vendo? Não vai matar o Feliz Beldo não Sai daí Creeper, sai daí Sai, vem pra cá, sai daí Sai de perto do Feliz Beldo Feliz Beldo é um mil, sai Ele não vai sair dali galera E aí galera, é ligado no YouTube Aqui quem fala É o Loki E hoje galera, eu tô aqui com o Mark Fala aí Mark Fala aí galera, tudo bem com vocês? E aí, tudo certinho? Hoje vai ser mais um vídeo de Jurassic Craft E hoje o Loki vai botar finalmente o nome do primeiro dinossauro Isso aí Mark Galera, eu quero agradecer muito as pessoas que comentaram no vídeo Quero agradecer mesmo as pessoas que comentaram Deixaram os nomes aí Deixaram o nome dos dinossauros aí Agradeço o feedback aí de vocês Vocês estão dando um feedback muito legal Que eu tô gostando, gostando muito E aqui galera, você pode ver que eu já fiz uma diferença Fiquei tão feliz que eu já fiz uma diferença Peguei a tesoura Peguei um pouquinho de florestinha Botei aqui na pontinha Fechei aqui Tá ficando bonito O nosso parque tá ficando bonito A entrada ali tá cheia de aguinha caindo Botei Glowstone que eu peguei no Nether Coloquei Glowstone E vamos dar aqui a entrada pra vocês verem o que que modificou Ali do lado galera Ficou bem Ficou bem legal Porque teve uma mudança Olha só Olha só A entrada do Deus Jhonilson A gente pode subir aqui galera E a gente já vai ver Subindo aqui a gente já vê Aqui ó Aqui Jhonilson Deus Jhonilson está aqui em cima de nós Ele está em cima Deus Jhonilson Agora ele tem uma capela somente pra ele galera Que a gente vai botar as cadeirinhas aqui depois Vamos botar umas tochas aqui pra depois não aparecer nenhum monstro aqui dentro Dentro da capela de Deus Jhonilson Que não vai dar muito certo Aí aqui eu fiz tipo um lugarzinho Sei lá Se tivesse um padre aqui conversando com a galera O padre fica aqui Aí aqui eu vou botar as cadeirinhas Que eu ainda não botei Eu só fiz a construção mesmo E botei o Deus Jhonilson ali Simbolizando o nosso parque temático né Deus Jhonilson Fica aí tranquilo Vamos 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 vir por aqui Vamos subir ali de novo Galera Nosso parque está ficando bem bonito É um parque que está ficando daorinha Eu estou gostando muito do desenvolvimento da série Galera Pra quando você Vê no início Até agora Você vê que teve uma grande diferença Gigantesca Nas construções Nas coisas Ficou bem mais bonito Ih Tem uma cópia do Deus Jhonilson ali Vamos quebrar aquela cópia do Deus Jhonilson ali Daqui a pouco É o antigo Ah é Aqui galera Eu fiz ó Dei uma repaginada Consegui botar vidro ali Na entrada do restaurante Que eu ainda não botei nada dentro do restaurante Botei algumas tochas aqui Pra não ficar na estrela muito monstro né E aqui também tem aquela cachorrinha caindo galera Olha só que ficou bonito demais E eu lembro que tinha umas montanhas Que eu dei uma planificada bonita Com aquela picaretona Que eu fiz essa aqui E galera Aqui vai ficar o nosso primeiro dinossauro E aqui vai ser o lugar Que você vai entrar ali Vai pagar E aqui já vai começar o parque E o parque vai vir Isso tudo Vai ser um parque gigante Pelo que eu estou vendo Pela minha ideia Vamos Vamos voltar ali Vamos pegar o dinossauro lá né Que a gente tem E o nome galera Eu vou dizer quem é que foi Foi Felizardo aí Ninguém ganhou prêmio nenhum O nome eu vou dizer quem foi Que escolheu Aqui eu fiz um bagulho aqui bonito Uma entradinha Tá bem bonito Vamos descer aqui Que eu vou mostrar Vou pegar o dinossauro E vou colocar ele lá E vou falar o nome Aqui tá a mesma coisa Não Só mudei essa parte aqui Eu quebrei aqui Dei uma quebrada Que aqui vai ser o lugar Onde ficam os computadores galera Pra quem viu Jurassic Park O filme Que pra mim é um filme Que eu gosto bastante Sei lá Eu tenho Eu curto o filme Tem um lugar Onde eles ficam No computadorzinho Cuidando das tecnologias Das câmeras E tudo mais E aqui vai ser essa parte Eu botei até uma porta de ferro Uma Iron Dwar Só que essa aqui é reforçada É uma Iron Dwar Reforced Que você pega a Iron Dwar E bota mais ferro em volta E ela reforça ela Aqui tá o Analyzer Aqui que a gente botou no Analyzer Não foi no Analyzer não Foi no Cultura Ivete eu acho Aqui galera O nosso Plessior 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 Egg Então a gente vai botar ele lá E vai botar o nome nele Eu não sei como é que Como é que bota nome Até agora Acho que Como é que Acho que tem que botar aquele Com aquela maguninha Que bota no cavalo Acho que dá pra botar nome No dinossauro Mas enquanto isso Eu não vou botar o nome não Eu só vou Tipo Não vou gravar ele como nome Ah vocês entenderam Eu acho Eu acho Eita já está escurecendo Meu Deus Tá ficando bonito Olha só a noite caindo No deserto do Do parque Do Jurassic Park Nossa galera Olha isso Tá muito bonito Olha o parque Olha como é que tá ficando Galera Tá bem Tá bem bonito Tá bem bonitinho Vamos ver qual é que tá Tá no Peaceful Botar no No Easy Aqui eu não gosto de ficar botando Galera Porque fica Fica dando spawn De muito monstro E Não é mais no deserto Vamos entrar aqui Que eu fiz a portinha Que bonita Pra gente entrar Vamos fechar aqui Pum Pum Pronto Galera Vamos botar o nosso dinossauro E eu vou falar Quem é que foi o Felizardo Foi o canal Big Souza Ele comentou Loki O nome poderia ser Felizbeldo E daí E daí Um nome bonito Um nome bonito E aí eu pensei Não é que poderia ser mesmo O nome Felizbeldo E vai ser o nome Vai ser Felizbeldo O nosso primeiro dinossauro No parque Galera Não fiquem Não fiquem Ah pô Meu nome não foi Vão ter outros Eu já tô escutando aranha Vão ter Eita Tem um buraco aqui Vão ter outros dinossauros No parque Vão ter outros Negócios desses Pra vocês colocarem o nome Então não fiquem Falando Ah Loki Você não escolheu O meu nome Nos próximos dinossauros Vai ter a mesma coisa E vocês vão comentar De novo os nomes E vai ter essa mesma interação Eu tô pensando Em colocar um mod Sculpt mod Que é um mod Onde você pode Esculpir Os bonequinhos De Minecraft E eu vou colocar Pra você Eu vou colocar O bonequinho de Minecraft E vou botar Vou fazer Algum concurso Por exemplo Quem desenhar Fazer um desenho Do canal Me mandar No Twitter Me mandar Na fanpage Do canal Eu vou Esculpir O bonequinho E o bonequinho Vai estar Nessa série Ou na outra série Que vai por vir Essa é uma ideia Que ainda tá Girando a minha cabeça Vamos botar ele aqui Galera Vamos botar Um, dois, três E Que lindo Mas como é que eu faço Agora Pra ele nascer Agora que eu não sei Vou botar uma tocha Aqui Ele tá Ele tá chocando Olha Balança Vai Vai Reage Amigão Reage Amigão Botar uma tocha Aqui Pra iluminar Galera Não Só não cai na água Senão eu vou morrer Afogado Eita Tô escutando aranha Aranha tá batendo ali Que nem louca Vai Vai Por favor Nasce Vai Vai Feliz Beldo Tenta Tenta Ele tá balançando Galera Não sei se Quanto tempo ele fica Balançando aqui Não sei Como que é Vamos ver Eu não sei se ele fica muito tempo Não sei se tem Tem isso Eu tinha que botar na água Porque ele é um Bicho aquário Eita a água tá meio bugada ali Depois eu tenho que consertar Eu não sei mesmo galera O que que tem que fazer Eu tô botando tocha em volta Porque Pra quem jogou mal Creators Sabe Quando bota um ovinho Tem que botar aquelas tochas em volta Mas eu não sei Como que funciona E Não sei se eu tenho que esperar aqui Se eu tenho que esperar muito tempo Se eu posso sair Se eu posso dar um rolezinho E voltar Ele vai nascer Se eu ficar aqui Eu não sei o que vai acontecer Então eu vou dar um pequeno corte Vamos ver o que que vai acontecer Eu vou deixar aqui Pra Pra ver Eu vou procurar No 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 bagulho do mod Pra ver o que que eu tenho que fazer Pra ele crescer E vamos esperar né O Feliz Beldo O Feliz Beldo nascer Vou dar uma mergulha aqui Nessa água de Glowstone E vamos torcer Vai Feliz Beldo Vamos dar um Ih Voltou na minha mão Ih Deu 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 Vamos botar ele mais aqui Pra ele não cair Vamos botar a tocha Tudo em volta dele Pra Pra ele nascer Pronto Agora acho que aqui Vamos quebrar aqui E vamos botar mais uma tocha Pronto Acho que a galera Tá cheia de tocha Em volta dele E eu acho que agora Vai Vamos deixar ele aí Não sei se eu posso sair ou não Mas Pera aí Deixa eu comer uma maçã Pra começar né Deixa eu comer uma maçãzinha aqui Já Deixa eu Eu não sei se eu tenho que deixar Mas aproveitar Olha só quantas pedras eu tenho que guardar ainda Tem essas coisas aqui Esse Dog Charm Lembra que eu falei pra vocês que era meio bugado Que Pra mim Toda vez que eu ia entrar Ia aparecer o cachorro Pra quem viu os primeiros episódios Porque eu tenho um cachorro tarado né Mas eu matei ele sem querer Agora eu posso transformar nele Entendeu Aí é meio triste Mas eu pensei que ele nunca ia voltar Como Dog Charm de novo E voltou Então eu posso spawnar ele de novo Deu um bug de novo Na vida No vox cerebral Da matriz Heurática Galera eu vou deixar ele ali Eu acho Eu acho que ele vai Nossa quase que eu não consigo Putar o cu Eu acho que ele vai nascer sozinho Ou ele vai morrer Não sei Ele tá com uma cara de morto né Que ele não tá nem balançando Nem mais nada Vai reage amigão Reage Volta a vida Você é tão bonito Volte Volte Eu tenho que pegar Galera Outra coisa que eu tenho que fazer É o book Vamos fechar aqui Que ele pode nascer E eu não tô nem afim Eu quero que nenhum monstro entre Vamos Passar por esse caminho aqui rapidinho Vamos descer logo Galera tem um book Dos dinossauros Que 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 ensina Como cuidar Qual comida dá Essas coisas todas E vamos descer aqui E vamos Vamos aproveitar E vamos tentar fazer né Vamos vir nessa crafting table aqui Eu tava com Não sei o que é isso Devo ter digitado sem querer E tem um book Que é um book Arroba Vamos dar Arroba Qual o nome desse mod Dos dinossauros Eu esqueci agora É Não Pera aí Deixa eu passar aqui Vou botar dinossauros Dinossauros Pra ver se eu acho Cadê Aqui Dinopidia Até achei Ah Pega Pega um Tricerápto de DNA Ou alguma coisa de DNA Com um livro E aí você faz O dinopidia No caso Como a gente tem esse aqui Que é o Pliossi Preciosa Vamos fazer um book Precisa de um couro E três papéis Três canas de açúcar Eu não sei se eu tenho Esses materiais aqui Mas vamos ver É Cana de açúcar Hum Eu tenho sete canas de açúcar Mas acho que eu não tenho couro Não Aqui é fácil Eu tenho livro já Ah Eu tenho livro Então deixa Mas eu também acho que tinha couro Tinha um couro só Aqui é a tesoura que eu usei galera Tá até gasta E a gente tem name tag também Eu nem sabia que tinha essas coisas Galera Então vamos fazer aqui então Vamos fazer no analyzer Aproveitar que a gente tem A gente bota um daquele Daquele Esse biofóssil aqui Que eu acho que é isso Que a gente fez na última vez Eu já não lembro mais O que eu fiz E a gente faz Aproveita e faz aquele É com biofóssil Não lembro se é com biofóssil Eu não lembro Deu aquela Deu aquela esquecida da cabeça Não sei se é biofóssil Não Biofóssil não é biofóssil não É Caraca O que que é? Relíquia scrap É Não É o que que é? Vamos botar essa aqui Acho que é relíquia scrap Não Não é biofóssil não Biofóssil eu posso usar ali Também não é isso Galera Eu esqueci mesmo O que que bota aqui Eu vou Eu vou ver se Se o dinossauro lá Já nasceu Se ele não nasceu ainda Eu vou Eu vou Eu vou procurar de novo Como é que faz o negócio Que eu já esqueci já Deu uma chambrada Ai Que susto Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Caraca galera Sinceramente Eu quase morri agora de susto Meu Deus Meu coração Como Como sempre eu falo Se eu tivesse facecam Vocês iam ver minha cara Caraca Tá cheio de bicho ali Vamos ver Vamos ver se o bicho Se o Feliz Beldo nasceu Vamos ver Eita quebrei ali Feliz Beldo nasceu galera Pera aí zumbi Agora não Ai zumbizinho Zumbizinho Sai de mim Sai Não Eu não vou ver o Feliz Beldo Sai Esses zumbi Esses bichos Meu Deus Meu Deus Vamos dormir né galera Eu acho que o Feliz Beldo nasceu galera Ele enfim Criou vida Meu Deus Vamos ver Vamos ver Tomara que já amanheceu Os bichos já estão pegando fogo Tomara Ai caraca Tô vendo tocha quebrando É bagulho quebrando Eles ficam quebrando Nossa Pensei que era um deles Eles ficam quebrando as tochas galera Por isso que eu fico botando o Peaceful Que até no face galera Tem muito monstro Até no face E eu tomo toda hora susto Com esses bichos Não Tem bicho ali dentro Mataram o Feliz Beldo Não Eu não acredito nisso Ah não Eu não acredito nisso Eles mataram o Feliz Beldo Deixa eu pegar as coisas todas aqui O Feliz Beldo mal nasceu galera Eu nem vi ele Pra falar a verdade Sai daqui Feliz Beldo Ele é muito bonito galera Eu até deixei as coisas fora Pra ficar Mais um Creeper Eu tô ouvindo Creeper Tô ouvindo tudo Todo monstro possível Aqui tá Eu tô ouvindo galera Deixa eu pegar meus itens todos aqui Pega Caraca Cadê Eu escutei Eu escutei Creeper Deixa eu dar uma rodadinha aqui Pra ver se tem Tem um Creeper ali Tá vendo Não vai matar o Feliz Beldo não Sai daí Creeper Sai daí Sai Vem pra cá Sai daí Sai de perto do Feliz Beldo Feliz Beldo é mil Sai Ele não vai sair dali galera Nossa Entrou um Boys aqui Ai caraca O Feliz Beldo tem área de risco galera Eu posso ter que dar uma só na cabeça dele Uma só na cabeça do Creeper Vamos dar a volta Ai meu Deus Uma operação complicada aqui galera Pula aqui Vem zumbi Vem zumbizão Vem zumbizão Ah esse zumbi não morre É aquele especial Ele não morre de jeito nenhum Tô com a picareta Ele não morre Ah ele não morre galera Morre zumbi Morre Ah cara Tá entrando zumbi aqui De parada Toda hora entra zumbi aqui Sai de mim Sai de mim zumbi Sai de mim zumbizada Também eu deixei aberto aqui Eu sou uma chambra também né Esse zumbi aqui morre Ah Feliz Beldo Eu quero te salvar Feliz Beldo Mas tá difícil Essa zumbizada toda aqui Vamos tirar isso daqui galera Vamos tirar isso daqui Vamos Vem 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 Ah caralho Meu Deus Meu Deus Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou quitar Eu vou quitar galera É muito zumbi É muito zumbi Pronto Opções Tirar Porque tá difícil Eu quero falar com o Feliz Beldo Esses zumbis não deixam Mas Cadê aí Ai Feliz Beldo Feliz Beldo Por que tu tá com tanto peixe aqui Feliz Beldo Você tá tão bonito Olha só Vamos dar um beijo nele Feliz Beldo Olha só sua carinha Você tá tão Simpático Galera Ele nasceu galera Ele nasceu Enfim O Feliz Beldo nasceu Vamos ver se a gente consegue Dar um nome pra ele Com aquele Com aquele negócio que a gente tem Vamos ver Vamos ver Galera Eu tenho que botar mais tocha aqui Porque tá Eu fui fazer o parque Eita Tô bugado Fui fazer o parque logo no deserto Não sei porque eu fui fazer um parque No deserto Dinossauro Que vai ser meio complicado Mas o importante que o Feliz Beldo Nasceu Isso que é importante Eita Vamos pegar agora Uma name tag Como é que é dele Se eu não me engano A name tag Cara eu tenho que guardar esses meus itens todos depois Deixa eu ver como é que funciona uma name tag Eu não sei se eu consigo colocar no dinossauro direto Ou se não tem como colocar no dinossauro Ou se eu tenho que colocar naquela bigorna Pra aí sim escrever um nome e colocar Aí eu vou botar Feliz Beldo Segundo o canal Big Souza Que é um cara que tá sempre presente aí nos comentários Então galera Espero que vocês Vocês estão apoiando muito a série Espero que vocês tenham gostando mesmo Gostando Gostando mesmo Dessa série Que ela tá sendo bem divertida pra mim Não Não tem como botar assim Eu acho que eu tenho que botar naquela bigorna mesmo Então galera O Feliz Beldo enfim nasceu Feliz Beldo Meu dinossauro lindo Que gosta de coisas bonitas E sai dessa água bugada Que eu vou desbugá-la daqui a pouco Depois quando acaba o episódio Feliz Beldo galera É um grande guerreiro Que ele não consegue mais sair dali Porque a água tá bugada E tá trazendo ele E a pressão E ele não tá conseguindo sobreviver E teve um creep que quase explodiu aqui Ah não Ele não chegou a explodir não Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É Eu tô gostando de gravar muito galera Essa série Espero que vocês tenham gostado Estão gostando Estejam gostando também né Espero No fundo do meu coração Que vocês estejam gostando Galera Vocês podem ver que eu tô construindo O parque Que tá ficando gigante Eu ia falar gigantescamente gigante Valeu Eu venoninho Deixa eu comer uma maçã aqui O parque tá ficando gigante galera E é por causa de vocês É por causa de vocês Apoio que vocês estão me dando É pra falar a verdade Vocês estão me dando um apoio muito maneiro Pra convocar vídeo no Youtube Então muito obrigado meus amigos Meus inscritos Então galera Muito obrigado mesmo Não esquece de me seguir lá no Twitter E curtir a fanpage do canal Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Então é isso galera Então é isso galera Dá o Mark Dá o tchau Valeu galera Valeu galera Mark valeu Tchau maçã Não foi Então é isso Agora a gente tem o novo dinossauro Feliz Beldo Depois a gente vai ter novos dinossauros Vocês vão comentar os nomes Nos dinossauros aí Nos comentários né Comentar nos comentários Olha lá Que desplicença hein Mas aí galera Vocês vão poder depois Vocês vão comentar os outros nomes Vai ter essa interação Com os inscritos futuramente Com desenhos do canal Pois é Feliz Beldo nasceu Alguém desenha o Feliz Beldo E manda no Twitter Galera Eu sei que pô Eu tô fazendo um K de inscritos Mas galera Eu sempre quis ter essa interação Com vocês E pô Não vejo nada demais Vocês fizerem Fazendo desenho Eu sempre tô ajudando aí galera Então é isso galera Beijo no abum de vocês E até Até Não esquece de me seguir no Twitter Que vai tá na descrição Curtir o vídeo Curtir o vídeo Que é muito importante Se inscrever no canal Caso vocês não entendem Esse vídeo de vida agora E o Feliz Beldo louco ali Vamos ficar louco que nem o Feliz Beldo Vamos ficar louco que nem o Feliz Beldo Olha lá Ele tá louco Ele tá louco Com o pescoço dele Então vamos ficar louco que nem ele Vambora Então é isso galera Beijo no abum de vocês E até Até mais Beijo